O José Ademir e a Lourdes têm dois filhos, moram em Florianópolis e fazem parte do programa Apadrinhamento Afetivo. A gente é acolhimento, a gente é momentos de distração, de lazer. O que é o padrinho e madrinha, né? É isso, né? A pessoa mais velha, ela sempre vai ter mais dificuldade de encontrar alguém disposta a recebê-lo. E a gente assumiu essa responsabilidade de tentar mostrar um caminho certo para ele, para mostrar para ele realmente o que é a vida, o que pode e o que não pode. A gente se inscreveu no curso, que precisava fazer um curso antes. Primeiro era o curso, depois era a resposta, se a gente iria aceitar ou não. Porque lá eles esclarecem, né? Esclarecem todas as dúvidas, como a gente deve se comportar diante da criança, como a gente deve abordar certos assuntos. Então, nesse curso, a gente decidiu que a gente ia apadrinhar uma criança. Depois de preparado pelo curso, o casal decidiu pelo apadrinhamento de um menino de 17 anos, que estava prestes a deixar acasalar. É que as instituições só atendem menores de 18 anos. Pela história que a gente conhece, que a gente não conhece toda a história, tá? Pelo que a gente sabe, ele viveu em torno de seis anos no abrigo. Foi um ano, praticamente, que ele frequentou a nossa casa. Ele vinha de 15 em 15 dias, passava o final de semana com nós. Tudo que a gente fazia, a família, ele sempre acompanhava, tá? Foi bem interessante. A gente fazia o que uma família faz, normal. A gente saia pra almoçar, a gente saia pra passear, ou a gente ficava em casa assistindo filme, assistindo televisão, ou ele ficava no computador, eu tenho um quarto lá em cima, eu reservei pra ele ficar nos dias pra ele se sentir à vontade. A gente fazia o que uma família normal faz e ele veio aqui pra agregagem na família, né? Eu acho que, pro mundo ficar melhor, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada um fazendo um pouco, a gente ajuda ele ficar melhor. E é tão bom, né? Então, eu acho que foi isso que representou pra nós. Pra ele, eu acho que foi referências, bons momentos. A Sheila é coordenadora voluntária da Casa de Acolhimento Semente Viva, em Florianópolis, e acompanhou de perto o apadrinhamento do adolescente pela Lourdes e o José Ademir. Ela explica que o processo é rigoroso. Todo o processo do apadrinhamento afetivo, ele é muito sério. Requer capacitação, reuniões de alinhamento, assinatura de termo de adesão. Então, não é você chegar lá e dizer assim, ah, eu quero ser um padrinho pra pegar criança e ir pro shopping final de semana. Não, não é assim. Você tem uma responsabilidade, uma responsabilidade jurídica, inclusive, né? Porque você vai fazer parte da vida e isso custará em relatórios situacionais ao judiciário. E você vai ter principalmente a responsabilidade afetiva com o seu afiliado. Então, é muito importante toda a preparação, né? Não é simplesmente ser padrinho por ser. Passa a ter aí parte da equipe disponível pra ouvi-lo, pra ouvir suas angústias também, pra alinhar os desafios que aparecem durante o apadrinhamento, porque tem desafios, e tudo é feito em conjunto, entre o padrinho, a criança e a equipe técnica. O juiz da Vara da Infância e da Juventude de Itajaí, Fernando Carboni, ainda procura casais na cidade que tenham interesse no apadrinhamento afetivo para atender nove adolescentes com este perfil. Até agora, ele não conseguiu ninguém na comarca. O juiz esclarece que os casais do programa não concorrem com quem está na fila para adoção. A lei prevê que só pode ser padrinho quem não está no cadastro de adoção. Se está no cadastro, não pode ser padrinho. Então, aí já evita que pessoas que estão no cadastro, que querem adotar, querem fazer isso de uma forma mais rápida. Só vai para o apadrinhamento quem não tem perspectiva de adoção. Ou seja, aquele que procuramos no cadastro. Não tem ninguém que queira adotar aquela criança ou adolescente. Então, ele é público para o apadrinhamento. Pode ser que no futuro vire uma adoção? Pode. Não é o objetivo, mas pode acontecer. Esse padrinho e essa madrinha é como se fosse uma parte da equipe nossa. Porque ele vai ajudar a ressignificar a história desse acolhido. Vai poder preencher esse vazio emocional que muitas vezes o acolhido está buscando. Então, o apadrinhamento afetivo é muito importante para o crescimento, para o resgate da autoestima, para poder fazer a diferença na vida do seu afiliado. O que é muito bom, é gratificante. Tu ser reconhecido pelo que tu fez é muito bom. Tu ser um exemplo. A gente tentou fazer o melhor possível e dar os melhores conselhos e mostrar os melhores caminhos para ele. Ele tem respeito. Ele tem orgulho de dizer a minha madrinha e o meu padrinho. A gente está aqui sempre para guiar ele, para orientar, para ele ir para o caminho do bem. Porque é o que a gente espera que toda criança vá, todo adolescente vá para o caminho do bem. Independente da história dele. Para quem não busca envolvimento emocional, ainda há dois outros tipos de apadrinhamento. Tem o padrinho prestador de serviço, que é um profissional que faz um trabalho voluntário nos abrigos. Pode ser um médico, um dentista, um advogado, um jornalista, enfim, seja a profissão que for. E tem o padrinho provedor, que aí inclusive entra as pessoas jurídicas, que é um que paga mais um apoio material ou financeiro. Por exemplo, pagamento de um curso, de uma aula de natação, de um curso de informática, um curso de línguas. Então isso é muito importante, principalmente para aqueles adolescentes que não têm perspectiva de adoção. Mas quando o apadrinhamento é afetivo, os envolvidos criam laços que não se desfazem mais. E os ganhos não são apenas para o adolescente. A gente ainda tem um envolvimento com ele, a gente tem contato, a gente conversa ainda. Eu acho que isso aí não é uma coisa, o apadrinhamento não é uma coisa com data de início e término. Eu acho que isso a gente cria um vínculo, uma amizade, até mais, não digo família totalmente porque não é sangue, mas a amizade eu acho que tem que durar para sempre. E acredito que no futuro a gente possa pensar novamente em apadrinar novamente outra criança. Porque é uma amizade, uma amizade ela não acaba do dia para a noite. Amizades sinceras são para sempre. É óbvio que o vínculo continua, ele já faz parte da vida da gente, não tem como a gente simplesmente dizer acabou. A gente sempre vai acompanhá-lo, a gente sempre vai orientá-lo, a gente sempre vai fazer o possível para ele ficar bem também, sempre. Amizades sinceras são para sempre. Amizades sinceras são para sempre.